O Senhor é o meu pastor, o meu guia e o meu O Senhor é a força e a luz do meu Ao teu lado eu sempre estarei Os teus olhos vestiam o seu amor e os caminhos Minha vida darei ao Senhor Conferei nesses braços de amor A vontade do Senhor nos dá força de cor Só para Deus que meus passos pontos não dê Pois confio a Jesus Jesus vem com você O Senhor é meu pastor O Senhor é a força e a luz do meu Ao teu lado eu sempre estarei Seu perdão é completo Seu amor se é igual 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 Amém.